O meu piseiro é muito quente e a pancada é pra você Movimento envolvendo e tu nunca vai esquecer Se joga na dança e mexe pra valer Envolvimento diferente eu ensino O meu piseiro é quente e a pancada é pra você Movimento envolvendo e tu nunca vai esquecer Se joga na dança e mexe pra valer Envolvimento diferente eu ensino a vocês Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sentou, 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 senta e quico devagar Sentou, 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 quico devagar Sentou, 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 senta e quico devagar Sentou, 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 senta e quico devagar Movimento envolvendo e eu ensino O meu piseiro é muito quente e a pancada é pra você Movimento envolvendo e tu nunca vai esquecer Se joga na dança e olha que mexe pra valer Movimento diferente eu ensino a você Movimento diferente eu ensino a você Pra você, pra você Eu vou sentar e vou ficar e vou descendo de uma vez De uma vez Esse hit é chiclete e na tua mente vai ficar Sentou, 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 senta e quico devagar Sentou, 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 senta e quico devagar Sentou, 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 senta e quico devagar Não precisa ir pra gerar, muito menos devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Tu vai sentar, tu vai sentar, tu vai sentar devagar Grupo que ela é pesada, descendo da fila dela Tem que rejeitar Rapazão do casal dourado Alô, alô, Silvio Turismo Alô, alô, Silvio Turismo